Bom dia pessoal, estamos saindo agora do hotel Lua Cheia Aqui é o estacionamento Lua Cheia em Paulo Afonso Bora abrindo aqui a garagem Lua Cheia Lua Cheia Bom dia pessoal Olha nós aqui na cidadezinha de Paulo Afonso Não é? Aqui nas margens do São Francisco Nós lindas Ali embaixo é a prainha Vai voltar, é? Pra lá? A prainha logo ali na frente E mais lá na frente são os quênios Os paredões dos quênios É, os paredões dos quênios O tráfico de veículo aqui é muito grande Olha isso É água 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 Muita água Agora está bem nublado, né? Mas o sol daqui a pouco promete Sozinho quente Sozinho quente, quente Olha aqui, ó Pra onde você olha Água Água Parece um mazão Que lindo Que lindo As casinhas aí, ó Tudo mesmo modelo Tudo mesmo modelo, né? Tudo mesmo modelo, né? Vai passar na ponte grande? Não Você está indo pra ponte grande, não? Sempre muitas pontes Via rio Sobre rio Sobre rio Sobre rio Sobre rio Na casa do seu tio aqui Aqui, aqui, aqui Eita, tem gente Olha lá, vende-se Lá, casa do titio É A gente ali, né, aqui, ó Ele tem a oficina por ali Olha essa aqui da árvore Essa aqui da árvore, ali, ó Borracharia É, aqui, ó Ali a borracharia dele É isso